Corretor de imóveis, Leonardo decidiu comprar um apartamento de dois dormitórios nesse prédio e vai pagar o imóvel em 300 prestações. O mercado imobiliário proporcionou que todo mundo pudesse realizar o sonho com uma facilidade muito maior. Eu sabia que seria um bom investimento para mim, para o futuro, e um bom investimento a ser feito agora. No começo do ano passado, a crise provocou queda nas vendas e no otimismo do setor na cidade de São Paulo. A previsão era vender 33 mil imóveis, mas foram comercializadas 35.832 unidades, sendo que 8.274 foram vendidas em novembro e dezembro. O maior responsável por esse reaquecimento é o programa Minha Casa Minha Vida, que facilita a liberação de crédito e subsidia parte do valor do imóvel. Em 2008, a venda de imóveis na capital foi de 32.800 unidades. Passou para 35.800 no ano passado e, segundo o Secov, Sindicato da Habitação de São Paulo, vai chegar a 37 mil unidades neste ano. Uma alta de 13% em dois anos. Tudo o que aconteceu, principalmente no último trimestre do ano passado, nos leva a crer que esse ano será um ano bastante auspicioso para o mercado imobiliário. Apesar da previsão de crescimento, o setor deve enfrentar um grande problema. A falta de mão de obra especializada. Esse problema existe, nós vamos ter que trabalhar com ele, talvez 200 mil empregos devem ser criados este ano. E principalmente nos grandes centros brasileiros, como São Paulo, há um outro problema. A falta de terrenos para novos empreendimentos. A cidade de São Paulo tem 40 empregos para cada moradia no centro de São Paulo. E tem 20 moradias para cada emprego, por exemplo, em Itaquera. E números muito parecidos no Jaraguá, muito parecidos em Parelheiros, muito parecido em qualquer outro bairro da periferia. A sociedade tem que ver que com poucas ações dirigidas e sem ranço político e hipocrisia, nós podemos consertar essa cidade um pouquinho e trazer proximidade para o morador da periferia do emprego e para o morador do centro de moradia.